Com equipamentos modernos e técnicas avançadas, os atendimentos voltados para a área da estética facial e corporal são realizados semanalmente na clínica, tudo de graça e aberto para a comunidade. Nós realizamos tanto a parte da estética facial como corporal. Então, desde o princípio básico da limpeza de pele para pacientes adolescentes, acneicos, então a gente faz toda essa parte e tratamentos mais avançados. Nós temos tanto o laser, o LED. O fisioterapeuta, ele é o profissional habilitado realmente para trabalhar com os recursos da eletroterapia, que é o manusear esses equipamentos. E também temos a parte da estética corporal, que temos aparelhos de ponta também, que é o Ecos, que é um ultrassom tripolar, associado a uma corrente elétrica, então ele é um aparelho de terapia combinada e todas as técnicas manuais. Drenagem linfática, terapia manual, masofilaxia, pilim de cristal, pilim de diamante e também os tratamentos de cirurgia plástica. Tanto cirurgias reparadoras, como a parte estética mesmo, de abdominoplastia, lipoaspiração, mas também pós-operatório de mastectomia, que é um pós-câncer de mama. Então, o fisioterapeuta, ele é o profissional habilitado a cuidar desse paciente. Só no ano passado, foram 157 pacientes atendidos apenas na área de estética e 304 procedimentos realizados. Dona Marlene é uma das atendidas na clínica e aproveita a oportunidade para cuidar da saúde e também da autoestima. Eu já fiz na área da cardiologia, que eu fiz uma cirurgia cardíaca em 2020, e aí eu comecei fazendo a dermato, eu faço drenagem, às vezes faço limpeza de pele, às vezes as meninas fazem acupuntura auricular. Perfeição! Para quem está em casa assistindo, às vezes tem vontade de saber, aqui é um espaço muito bom, porque é tudo de graça, com atendimento carinhoso dos alunos. É excelente, gente, eu recomendo para vocês. Quem tem vontade de ficar bonito, vem aqui. A clínica de fisioterapia da Unifev atende a comunidade gratuitamente, oferece aos universitários a oportunidade de estágio e aulas práticas em diversas disciplinas, como cardiovascular, ergonomia, músculo esquelético, neurologia, adulto e infantil, e também na área respiratória. Uma experiência muito incrível, porque aqui a gente consegue aprender como tratar os pacientes, como lidar com eles, que terapia a gente usar com eles, a forma correta, coisa que na aula a gente mais tem a teoria, aqui é mais na prática mesmo, aqui a gente aprende na raça. Com a supervisão dos professores, os alunos colocam em prática o que aprendem em sala de aula, levando atendimento de qualidade para toda a comunidade. A fisioterapia é um dos únicos cursos que traz esse estágio todos os dias da semana, e para a gente vivenciar mesmo o dia a dia com os pacientes, igual o Bruno falou, a convivência mesmo, porque não é só chegar e fazer um protocolo no paciente e está tudo certo, não, você tem que saber lidar mesmo com eles. Então, a fisioterapia tem esse diferencial, que é muito importante para a gente, estudante e para o público. Então, o público, né?